Tudo bem, eu me chamo professor Rodrigo dos Santos, tenho mestrado em Filosofia e estou no prelo estudando o pensamento de Macavel para o futuro doutorado. O meu orientador é o professor Antônio Romera Valverde da PUC de São Paulo, FGV, e ele adoçou esse projeto de apresentação nesse nome no CICTED. Tenho participado, acho que é a quarta vez que eu participo. Então, há 10 anos eu tenho estudado o pensamento de Macavel, para o mestrado foi sobre uma obra que eu vou comentar aqui, e participo atualmente do grupo de estudo sobre o Renascimento, que fazem parte de várias instituições do Brasil, vou citar duas, a própria PUC, FGV, pelo professor Valverde, e a Federal do Rio Grande do Sul, com o professor Iscardo Bombassaro, que estuda, entre outros pensadores, de Ordano Bruno. Todos os membros estudam, de certa forma, alguém de notável presença intelectual no que nós chamamos de Renascimento Italiano, ou os Quintismos. A pesquisa é assim, a gente recorta e vai prosseguindo nesse aprofundamento sobre autores, sobre textos. O Macavel é alguém que produziu muita coisa, e o título, a recepção de Macavel no Brasil, num contexto de anemia, ele propriamente não é meu, é do Raimundo Faoro, ele que usa. Então, sim, eu tenho que pressupor que vocês que estão assistindo vão entender que o Brasil passou na sua história democrática, desde 1889, várias situações em que a anemia foi acentuada. Mas o pensamento de Macavel vai chegar no Brasil no começo do século XX. Vários autores, existe um texto do professor Edson Nunes, Macavel, a política meia-luz, existe uma sombridade, uma sombra, tipo caverna platônica, que impede que a gente chegue, de fato, às vias de compreensão, tanto do Macavel secretário, como do Macavel famoso pelo príncipe, como do Macavel historiador, como do Macavel militarista, que praticamente foi um fiasco, mas teoricamente é uma sumidade, enfim. E tanto o Edson Nunes como o professor Raimundo Faoro nos ajudam a entender que o Brasil acabou entrando no bojo. Vamos pensar, ainda ali nos pioneiros da educação na década de 30, o Otávio de Farias, o primeiro que escreve, e quem vai dizer isso é o professor Rafael Salatini, da USP, ele mostra, também adoçado por um texto do professor Valverde, chamado Maquiavel e a Técnica, que Maquiavel seria, ou o príncipe seria, um manual de gangster, usado pelo fatismo, pelo nazismo, seria um livro de cabeceira de pessoas maquiavélicas. Na verdade, o Guitiardini, que é a primeira geração intérprete de Maquiavel, pós-Maquiavel, é que interpretou Maquiavel como sendo alguém que dava conselhos maldosos, mas na verdade, assim, em 20 segundos. O Maquiavel foi segundo secretário de Florença de 1498 a 1512. Nesse momento, em Florença, e próximo a Roma, a liderança religiosa, que tinha muito peso, foi, na história da igreja, um dos piores papas no sentido moral, Alexandre VI ou o xará Rodrigo Borja. Ele deixou um legado que tanto o concílio que marcou o século XVI, o concílio de Trento, contra as reformas, Lutero, Calvinos, Wingo, Henrique VIII, enfim, vocês conhecem, eles acabaram, de certa forma, tendo que rever também até mesmo a postura do Papa, e aí voltou novamente, como a gente sabe historicamente, o governo dos Médicos. Mas Maquiavel ali, na segunda chancelaria, ele pôde observar o fazer político, a origem política, dos conceitos políticos em Maquiavel, do príncipe, estão nessas observações, que ele foi, por exemplo, do Duque Valentino, filho de Rodrigo Borja. Que ele fala, é um homem cheio de virtu, então virtu, fortuna, boas leis, ordinário, extraordinário, prudência, reta ratio agibilis, enfim, principados, uma noção de república que vai aparecer nos discórcios um pouco mais tarde, 1520, e boas leis e boas armas, armas, né, Maquiavel conhece a arma de fogo, a pólvora, no seu período, né, então descobre-se, não somente agora as espadas, mas também a pólvora, a arma, enfim, mostrando também as milícias, que é um tema atualíssimo, né, a formação de um bom exército. E Maquiavel vai desde os que eram contratados suíços e alemães, que eram bem evoluídos na técnica militar, isso no século XVI, até o exército, onde criasse um exército próprio, convencendo o cidadino a defender as suas terras, as suas coisas, a sua família, enfim, tudo que era dele, né, enquanto uma ideia de propriedade. Bem, essa ideia chega no Brasil na obra Maquiavel e o Brasil de Otávio de Farias. Isso é muito complexo, porque ele apresenta o Maquiavel gangster, o Maquiavel maquiavélico. E nós distinguimos tomismo, tomazianismo, maquiavélico, maquiaveliano, e o Raimundo Faoro, Edson Nunes, o Sorval Verde, Nilton Binhoto, da Federal de Minas, o Rafael Salatini, da USP, na revista Discurso, faz um texto para falar dessa aproximação do pensamento das obras de Maquiavel, que vai, né, Maquiavel Brasil, é o que chama atenção também a noção mussoliana. Então, assim, passa para o Otávio de Farina uma ideia do que o Mussolini fascista tinha de Maquiavel, né. Precisaríamos de um indivíduo como Mussolini, né, o Otávio de Farias vai dizer, para ter um amanhã menos negro, nada mais racista e mais torpe, mais distorcido da obra de Maquiavel, em alguns minutos. O Brasil precisaria de alguém de virtu. Essa seria mais de Maquiavel. E, depois, o grande pulo do gato é que, em 58 e depois ao NB, em 79, produziu do Lauro Scorio, que é o primeiro a escrever uma grande obra mesmo, assim, depois do Otávio de Farina, a introdução ao pensamento político de Maquiavel, que também é príncipe. Então, assim, eu estudei os primeiros escritos de política, que foi nominado, assim, por Jean-Jacques Marchand, um francês. Também estudei Le Traval de Obra, o trabalho da obra, a obra completa, de um francês também, sobre o Claude Lefort, que fala um pouco de todas as ideias políticas de Maquiavel. E o Brasil, estou supondo que vocês estão entendendo o que é anêmico, o que é anêmico dentro da República, nos últimos, pelo menos, da pós-geração militar, pós-ditadura, pós-regime, os presidentes, desde o Collor até o atual presidente Jair Bolsonaro, a anemia política que nós temos. E isso é gravíssimo. Uma anemia que não entende as percepções mais iniciantes, propedeuticas, do pensamento de Maquiavel. Então, o Salatini, o Valverde, o Edson Nunes e os demais autores que estão pesquisando também sobre essa recepção, mostra que o horizonte para entender Maquiavel seria pela via dos estudos. E por isso, a partir dos anos 80, pelo UNB, as traduções das obras de Maquiavel foram chegando até nós. Então, assim, eu tenho um tempo limitado, é muita coisa para falar, mas a anemia política do Brasil se deve, por exemplo, ao que o Sérgio Buarque de Holanda, desde a visão do paraíso, nos diz, da nossa abertura a uma certa... Isso herdado da própria natureza macunaímica e também dos portugueses que aqui chegaram. De uma corrupção, não vou falar em nada, mas... E depois de um projeto de educação fadado ao insucesso. Eu agradeço a vocês por ouvirem e por estarem compartilhando essa ideia de que nós precisamos ler os bons pensadores políticos. Maquiavel é um deles. Obrigado pela oportunidade. Fique com Deus. Até uma próxima.